Olá, sou Franciele Araújo de Oliveira, sou bolsista voluntária e a minha orientadora, professora Tatiana Colasanti. O nosso título de pesquisa é a cultura quilombola no território, imaterialidades e formas de resistência do quilombo-saco das almas Maranhão. Introdução A pesquisa aborda o quilombo-saco das almas que pertence ao município de Brejo Maranhão e vive conflitos de terra com latifundiários, afetando diretamente seu modo de vida. Neste sentido, é necessário que a comunidade pense em novas formas de resistir no território e de valorização de sua identidade territorial. O objetivo é reconhecer a importância dos elementos da cultura imaterial como forma de resistência às comunidades quilombolas. Metodologia Para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto de pesquisa território, resistências e resistências, o turismo do quilombo-saco das almas Maranhão, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documental em função da pandemia, não foi possível a realização de pesquisas no local. Resultados Verificou-se que o quilombo-saco das almas possui elementos culturais, materiais e imateriais que podem ser utilizados para o turismo e como forma de manter viva as tradições quilombolas. Com isso, o turismo se apresenta como ferramenta de resgate da memória e pode ser uma alternativa de renda para a comunidade. Diante das pesquisas realizadas, dos textos debatidos em reuniões, vimos a importância do reconhecimento da identidade territorial da comunidade quilombola. Inclusão Após todas as discussões e respostas, consideramos que o turismo em espaços rurais na região do Baixo Panelo Maranhense é viável. Com a elaboração de um roteiro turístico, é possível que isso traga um novo olhar sobre as pesquisas no quilombo-saco das almas, proporcionando aos visitantes múltiplas formas de experiência e aprendizado junto aos quilombolas. Quando se fala em roteiros, é necessário fazer todo o levantamento de dados local para sabermos se é viável para o deslocamento, tanto nas estradas como na comunidade em si. Desse modo, é devido à pandemia, não foi possível o levantamento desses dados. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.